Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo E bom mano, no vídeo de hoje é mais uma junção de músicas como você tá acostumado a ver aqui no canal Então se você gostar já deixa seu like e também se inscreve no canal que vai ajudar muito mesmo E aí Já vai nos separar e que se foda toda inveja Sou cachaça, tequila e esse som Música Música Vem meu cavalinho falando com o vento E hoje o gaspiranha tá querendo Música 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 Música